Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei um desenvolvimento para esta expressão algébrica utilizando a distributividade. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para utilizar a distributividade, a gente pode proceder da seguinte maneira. Vamos começar aqui com o 2x. O 2x vai multiplicar aqui o 3x para começar. Agora veja só, 2 vezes 3 é 6, aqui está. E x vezes x é x ao quadrado. Então 2x vezes 3x é igual a 6x ao quadrado, beleza? Agora vamos multiplicar o 2x também pelo 4 que a gente tem aqui. Agora veja só, 2x vezes 4 é o mesmo que 4 vezes 2x, portanto é igual a 8x. Então temos aqui mais 8x, ótimo! Terminei a brincadeira aqui com o 2x, agora a gente vai brincar com o menos 3. Então esse menos 3 aqui eu vou começar multiplicando aqui por 3x. Acompanhe, veja só, tenho certeza que você vai entender. Menos 3 vezes 3 resulta em menos 9, mas ainda tem um x ali acompanhando. Então a gente pode dizer que menos 3 vezes 3x resulta em menos 9x. Agora o que a gente vai fazer é multiplicar o menos 3 por esse mais 4 aqui. Na regra dos sinais, na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo, isso mesmo. Então menos 3 vezes mais 4 resulta em menos 12, ótimo! Agora vamos reduzir os termos semelhantes. Em x² a gente só tem esse termo aqui, então vou repetir, 6x². Agora em x a gente tem aqui mais 8x e temos também menos 9x. Veja só, mais 8x menos 9x resulta em menos 1x, que eu posso escrever simplesmente como menos x. Ainda temos aqui menos 12, que eu vou só repetir, beleza! Então este aqui é um desenvolvimento para esta expressão algébrica. Podemos dizer que o produto de 2x menos 3 por 3x mais 4 é 6x² menos x menos 12, beleza? Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, e você pode compartilhar o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, o professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 987 26 5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho